Música Mas aqui em Tafuna aqui é Bruna V Seguimos galera mais um vídeo no canal E galera o vídeo de hoje é um vídeo meio que estranho Portanto curioso Vocês já estavam vendo na internet como pintar um cabelo né A gente fica meio maraçona a gente pintando um cabelo Eu quero o que? Eu quero pintar um cabelo assim De um modo meio Vamos falar Não sei se não fala não Eu sei o que é sim Vou falar meio em casa Eu queria pintar um cabelo meio em casa Fazer tudo em casa sem gastar nada Aí eu vi um método de pintar um cabelo com suco em pó E gente Suco em pó Vocês estão ligados que é suco em pó Eu vou pintar o cabelo com suco em pó Como eu falo a receita Ele promete que o cabelo fique loiro Entendeu mano Esse negócio vai ficar muito bolado Vai ficar muito bolado da vida Bom galera A receita promete que é o que? Um copo cheio de água Um copo cheio de água Não cheio não Em meio de água É Coloque em meio de água Porque se você botar Se você botar como suco Não vai dar certo Então coloque meio copo de água só Logo em seguida Você vai pegar seu suco Vai ser qualquer um Eu estou fazendo aqui um maratá Esse maratá aqui tem anos e anos Nunca cabe essa marca Aqui Parte ele Pronto Aí você joga ele aqui Pode jogar todo tá Aí logo em seguida Você tem que pegar uma colher E cadê a colher? Peguei aqui a colher O que você faz? Você tipo mexe Vai mexendo Mexe bem devagarinho Vai mexendo assim Ok? Vai mexendo Tudo bonitinho Gostosinho Tá Pronto Gente eu quero pegar um pouco Eu quero beber um pouquinho Será que pode? Aí vou beber Mas no bebê não Não vou beber não gente Olha pra isso mano Tá muito Tá muito É Como fala Ah me esqueci Estou me esqueci Estou me esqueci Estou aí Esqueci o que eu ia falar Aqui já Esqueci minha fala O cenário atual né Que é o quarto De minha mãe Que eu sempre ligava O meu quarto Gente é uma bagunça Retada Então Eu quero aqui Pra modelos aparenta Bom galera Aqui eu estou com o suco Aqui já Dá pra beber o suco Gente Tá focando aí Direito Tá focando né Agora o primeiro passo Galera Eu peguei o cabelo Da gente Aí você pega assim E bota aqui dentro Eu estou com o olho mesmo Porque isso aqui pode pintar E ficar pra sempre Entendeu E eu não quero fazer isso Eu só quero testar Pra ver se funciona Vamos fazer aqui Vamos botar aqui o cabelo Ai peraí Um Deu Deu O que é pintar O que é sabor Eu faço Da minha vida Será que está pintando Olha pra isso Que eu fiz Meu cabelo Será que é que pinta mesmo Vai Nós temos que deixar de modo Tá Ai gente Hoje eu não aguento Olha o sacrifício Que eu estou fazendo Ai peraí Meu olho está doendo Ai peraí O quarto de minha mãe melou Todo Ai eu bebi Melhor que louça Gente e agora Como é que eu vou sair daqui Ai galera eu estou triste Estou triste sim Eu vou chorar Eu chorei muito já Estou triste Funcionou O que que funcionou Aqui não funcionou esse negócio É mentira É engano Será que funcionou? Porque meus dedos Olha o que que funcionou Olha o que está amarelo Daqui a pouco eu saí na rua O que vai dizer Que eu estou com doença Estou com coisinha aí Olha a sala Viu Não funcionou nada Sou aqui como está Gente eu sinto muito Mas eu tentei procurar um Google Eu não achei método nenhum Eu só errei uma coisa Para fazer isso Eu tentei cabelo claro E não é com esse suco É com suco de morango Para deixar ele vermelho Entendeu E não deu Eu gastei R$50,00 Olha fora gente Eu chorei Vou chorar Eu chorei muito já Olha isso E agora gente Agora vem em casa aqui E tem a tua pessoa É mole aqui Olha isso Que merda viu Olha a sala É isso aí Se você gostou desse vídeo Desse seu like Mais nas redes sociais Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo E é isso Galera falou E eu fui É isso aí galera Falou E fui Tchau Um chateado Que merda viu Palhaçada Música 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 Música